Cara, que notícia massa! Imagina se você fosse contratado pra ficar o dia inteiro jogando o jogo que você mais gosta, não tem desvantagem, né? É isso que aconteceu com um cara chamado... é difícil o nome dele, hein? David Bitway, é, mais ou menos isso. Cara, um time chamado Wolfsburg, Wolfsburg, tipo hambúrguer de lobo, hum, será que é bom? Não pode comer lobo. O time Wolfsburg, que é um time alemão, contratou esse jovem, mas um amigo dele também, pra jogar oficialmente com o seu time. Ou seja, o cara já jogava lá, fica 16, todo dia, na internet, fazia streaming, ficava jogando o dia inteiro. Daí o time pegou, contratou ele, vestiu a camisa dele e falou assim, agora você vai jogar pelo nosso time, você vai ser contratado, agora nós vamos investir em eSports. Ou seja, o cara vai ficar agora, com o streaming o dia inteiro, ao vivo, ali, jogando, só podendo jogar com esse time, com o Wolfsburg. Mas tudo bem, ele vai participar de todos os campeonatos que tiver, todas as partidas online, vai estar tudo sendo transmitido e ele vai ganhar por isso. Que notícia massa, né? É assim, as empresas de futebol percebendo que o esporte é grande, que o esporte é importante, e isso com certeza vai acontecer com outras, cara. Imagina, os outros times não vão querer ficar de fora, imagina ali, o Wolfsburg começando a ganhar todos os campeonatos, o cara fala assim, mas peraí, não é, como que o Barcelona, o Real, não sei, eu não jogo o FIFA 16, mas não sei quais são os melhores times, mas vai que o Wolfsburg começa a ganhar todos os campeonatos, o cara fala, meu, peraí, vamos então chamar algum cara e contratar um bom jogador de FIFA aí pro Barcelona ou pra outros times. Cara, seria muito legal e é bem possível que isso aconteça. E você acha que o cara ficou feliz? Você acha que o David ficou feliz? Dá uma olhada na cara de feliz dele. Eee, garoto que ficou feliz. Isso podia acontecer em outros jogos também, né? Imagina se isso acontecesse com outros jogos, por exemplo, no Age of Empires, o segundinho, nosso amigo, podia ter sido contratado pelos aztecas, é, pra jogar ali Age of Empires sempre representando a equipe dos aztecas. Mas não, os espanhóis fizeram questão de dizimar e acabar com os aztecas. Eee, espanhóis, aí ó, o segundinho não vai ser contratado por causa disso. Game Over Eee, é, 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 Obrigado.